Já pensou em enviar mensagens especificamente para aquelas pessoas que estão no nível mais aquecido dentro do seu processo? Olha lá, eu vou te mostrar como que o CRM e o Maiden Boss trabalham isso, de forma que você possa disparar uma mensagem, tirar as pessoas de um determinado workflow, levar para outro, ou seja, criar uma diversidade de possibilidades baseado na pontuação que você criou lá no CRM, na aula que nós fizemos anterior. Então, vamos lá, que nós já estamos concluindo esse minicurso e eu quero contar esse segredo para você. Vem comigo para o meu computador. Muito bem, nessa aula bônus, nessa aula especial, vou mostrar a questão da pontuação. Lembra que eu eliminei uma página aqui? Eu posso simplesmente adicioná-la, ou como ela já está no sistema, se eu fizer busca de novos passos, ele vai trazer essa nova página para mim. Então, vamos aguardar. Pronto, já está aqui, uma página qualquer. O que eu quero que aconteça? Quando alguém chegar nesta página, nesta página aqui, irão acontecer duas coisas. Ele vai receber 50 pontos e, ao mesmo tempo, ele vai receber uma tag chamada fba.conteúdo. Lembra? É aqui, nós vamos ativá-la novamente, atualizar. Então, a partir de agora, o que está acontecendo? Quando o indivíduo chega aqui, ele recebe 50 pontos, 100 pontos aqui e 50 pontos aqui. Ok? Então, vamos fazer um ajuste nesse nosso conteúdo aqui, nesse nosso formato. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui que ele vai fazer também 100 pontos quando ele chegar e será 300 pontos no total. Ok. O que eu quero fazer agora? Apesar de ele receber essa tag, nós só vamos mandar a mensagem especial para ele, se ele estiver completando 200 pontos. Ok? Só para você ver a funcionalidade. Somou os 200 pontos, chegou aqui. Chegou aqui, ele já vai fazer 200 pontos. Ele vai receber um e-mail especial. O que eu faço dentro do CRM? Eu venho aqui em ações, buy pontos, aciona minha fonte de origem, está aqui, e eu vou adicionar uma nova ação. Qual que é a nova ação? Eu quero inserir tag conteúdo. Ok? Vou chamar de hot tag, porque ele está quente. Quando, Renato? Eu venho aqui, dou os dois cliques aqui, quando ele tiver 200 pontos ou mais. Qual a tag que eu vou inserir? FBA hot tag. Ou seja, se ele tiver essa hot tag, é sinal que ele já está aquecido no meu processo. Eu vou mandar um e-mail especial para ele. Vou salvar aqui. Salvar aqui. Vamos mandar um WhatsApp para ele. Se ele aquecer, nós mandamos o WhatsApp imediatamente para ele. Bom, no CRM está tudo ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no main boss, criar um workflow. Eu vou criar um workflow e aqui vou definir para ele. Olha, o que aconteceu? Ele fez 200 pontos e recebeu uma tag. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando eu vier aqui procurar a FBA.hot tag, eu vou inserir ela aqui, se ela não existir, e vou salvar. Ou seja, se o indivíduo receber a tag FBA hot tag, ou seja, depois de fazer mais de 200 pontos, vou colocar aqui o nome do workflow. Funil BA aquecidos. O que eu vou fazer, então? Vou salvar. Em seguida, vou mandar uma mensagem instantânea para ele. Vou clicar, então, no sinal de mais para criar mensagem. Se você estruturar o seu funil adequadamente, você vai enviar antes. mensagem a aquecidos automática. Vai ser enviado pelo WhatsApp. Não tem áudio. Posso subir o áudio se eu quiser. E vou colocar aqui, ó, FNAME. Sempre maiúsculo quando for campo. FNAME, vírgula. Acabei de ver que você acessou um conteúdo especial. Retorne esta mensagem, pois tenho algo para você. Olha o que eu tô fazendo aqui. Tô estimulando a pessoa até já. Renato Rosa, aqui. Perfeito? E aí você pode configurar, pode fazer do jeito que você quiser. Não vou adicionar nenhuma condição, porque a condição é ter a tag. Antes de salvar, lembrar de escolher qual a lista. Temos que definir a lista. E aí sim, eu vou salvar. Ok, tá aqui definido. Salvar mensagem. O funilzinho tá pronto. Aqui eu posso enviar mensagens, eu posso mandar e-mail, eu posso mandar mensagem do WhatsApp. Lembrando de sempre atualizar aqui. Pois é, essa é mais uma dica de como você pode ativar o seu workflow dentro do Mail in Boss 5.0. Minha dica pra você, corra nos tutoriais e faça um estudo aprofundado sobre o Mail in Boss, porque vale muito a pena. Não só o Mail in Boss, como todas as ferramentas que nós utilizamos aqui. Vamos pra nossa aula de fechamento, então.